Que linda, gente, ó, original do Brasil, Guaraná Antártica Zero, tá bom, ó Novo sabor, tá escrito aqui, ó, novo sabor Gente, quem aí é fã de Guaraná Antártica, tá bom? Ainda mais, porque, gente, o Guaraná tá lançando uns babados de uns tempos pra cá, meu amor Que, gente, é muita coisa, é muita coisa, o Guaraná tá se inovando, sabe? Aí você pensa, gente, eu tô parada Meu, porque Guaraná tá trazendo cada bafo, que é icônico, tá? Então, ó, fica nesse vídeo Já manda esse vídeo pra aquela pessoa que amaria provar essa novidade Que vocês viram aí na tamba, eu sei que vocês viram na tamba Eu sei que vocês viram aí na... no título, entendeu? Porque, gente, Guaraná Antártica, meu amor Segura, tá, porque a dama tá chegando Oi, mundo, cheguei Oi, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Se você não foi inscrito, gente, já chega se inscrevendo, tá? Já deixa seu like e já manda esse vídeo pra aquela pessoa que vai amar ganhar um dessa, tá? Porque o vídeo de hoje eu vou provar um novo sabor de Guaraná Antártica, tá? Gente, que é o Guaraná Antártica Zero, tá? Renê, é novo sabor? É novo sabor porque tá até na embalagem, novo sabor, tá, gente? Então, vamos provar Vou fazer aquela resenha maravilhosa, entendeu? Vou analisar primeiro o marketing, como a embalagem tá A gente vai analisar se tá diferente de sim Ó, olhando assim já dá pra se tocar que a embalagem tá bem diferente da original do Guaraná, né? Em si, né? Mas a gente vai analisar a marketing e depois eu passo pro quesito provando e depois eu passo pras contas e sinais Que é onde eu dou minha nota, falo, opino, entendeu? Opino no que a marca pode melhorar ou não, entendeu? Então fica até o final pra você ver, fazer essa resenha maravilhosa, tá, gente? Ó, vamos se divertir, né? Que é o que importa a gente se divertir, né, amiga? Ó, esse bafo aqui, gente, ó Guaraná Antártica Zero, original do Brasil Esse é um dos refrigerantes mais famosos que tem aqui no Brasil, tá, gente? Aqui no Brasil a gente tem muitos refrigerantes conhecidos, tá? E pode-se dizer que se fizer um top 5 de Guaranás mais conhecidos aqui do Brasil Guaraná Antártica esteja ali no meio desse top 5 Porque ele é um Guaraná muito queridinho ali pelos brasileiros, gente Muito queridinho, tá? Aí, nossa, ainda mais com gelo, gente Eu amo o congelo Nossa, incrível, tá? Mas é original, essa daqui é a Zero Vamos ver, vamos ver qual que é a diferença Se realmente a gente sente aquela diferença no paladar, será? Será que realmente tem? A gente vai ver, tá? Porque Guaraná tá se inovando tanto, gente Que lançou linha de maquiagem, tá? Guaraná, tá, amiga? Daqueles cosmectis lá, dos cosmectis, tá? Se vocês gostarem, deixarem seu like, gente Eu trago aqui pra vocês Mas o Guaraná também tem que me ajudar, hein, Guaraná Bora, bora aí, entendeu? Que a gente lance esse lacre aqui pro povo aqui do canal, tá, gente? Mas vamos lá, minha, vamos lá Que eu tô ansiosa Vamos lá Olha a embalagem, que linda, gente, ó Original do Brasil Guaraná Tática Zero, tá bom, ó Novo sabor Tá escrito aqui, ó Novo sabor, ó Aí tem essas animações aqui Antigamente não tinha De uns tempos pra cá Eles começaram a colocar bastante interação, né Com o consumidor aqui, gente, ó Patrocinadora do Brasil, tá? Quando o Brasil joga Guaraná que patrocina Você viu como a Guaraná é chique, ó Chique, 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 tá? Essa daqui, gente, é uma garrafa de 600ml, ó Grande, né? Nossa, gente, muito grande, né? 600ml, ó Porque eu gosto Porque é um modelo único de Guaraná Porque geralmente a de 600ml Ela é mais fina e um pouquinho mais grande Tipo assim, desse tamanho, tá? O Guaraná já colocou E Nina já fez um modelo bem diferente, tá? Já buscou a diferença aí no mercado Que eu já gosto de uma marca assim que causa Ó, vamos lá Original do Brasil Aqui tem um símbolo do Guaraná, né? Esse símbolo que é muito conhecido Do Guaraná, tá? Guaraná Antártica 0 Eita, deixe ela Que ela é 0, mulher Novo sabor, tá? Tem aqui na lateral Novo sabor, tá bom? Suave e refrescante Vamos ver se é refrescante mesmo, hein, menina? Porque, nossa Já tô fazendo um calor, amiga Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei se a terra tá girando mais rápido Eu não sei, minha filha O que tá acontecendo lá no universo, tá? Minha filha Só sei que tanta gente Lirar pra NASA É desaterrestre Falar, amiga Pare-se só um pouco Gente, não tá forte esse calor, gente Nossa Eu vou Ó, eu sou calorento Confesso, sou calorento Não gosto de usar calça Só uso short Gente, eu sou assim Calorenta mesmo Mas, gente Te juro Tá um calor Nossa, você fala Sabe quando você respira aquele ar quente? Isso não é assim também? Gente, resenha do canal é assim A gente faz a resenha E fofoca ao mesmo tempo Tá? É Congo junto, tá? Ó Passando aqui pra esse ladinho Vamos ver esse desenho Zero açúcar Gente, ele é zero açúcar, tá? Vamos ver, tá? Porque tá falando que aqui não tem açúcar Vamos ver se esse lacra aqui vai vir com NASA com foguete, tá? Porque se ele é zero açúcar Vamos ver, hein, gente Hum, eu tô de olho Mas eu tô de olho Guaraná mais pizza É coisa boa Ai, gente É coisa nossa Quer dizer, perdão Guaraná mais pizza Igual é coisa nossa Gente, eu amo Gente Ai, meu Deus Eu amo Melhor coisa, gente Melhor coisa Ó E pior Nossa O original Guaraná O original Refresca muito, tá? Gente, ó Eu tô opinando aqui Eu vou opinando tudo junto, tá? Parte de trás, tá bom? Antes de passar pra parte de trás, ó Aqui Eu dei analisado essa parte aqui Passando pra essa parte aqui A gente tem uma escritinha aqui, tá? Essa escrita aqui Eu vou ler aqui Que tem escrito aqui em verde pra vocês Tá bom? Ó Refrigerante de Guaraná De baixa caloria Zero açúcar Contém aromatizante, tá? Aqui a marca já falou que contém aromatizante, tá? Já deixou bem nítido nessa parte aqui, ó Tão lendo essa parte aqui, tá? Pro povo não olhar e pensar que aqui é fruta pura, tá? Miga Aqui a marca já tá deixando bem nítido E nítido mesmo, tá? Tanto que se você ver A embalagem é num verde mais escuro Tipo um verde floresta mesmo, sabe? E, ó As escritas estão num verde bem clarinho Isso daqui, minha fé Tá num verde tão neon, minha fé Nestaque Que se você não ler Miga Vai no colista Tá, tá? Vamos lá 600ml Vem falando aqui embaixo Já da escrita, tá? Ó Nossa, amiga Tão pedaço de lacre 100% reciclável Descarte seletivo A embalagem é 100% reciclável Olha Meu amor Guaraná Já deu um baile Muita marca por aí, meu amor Que quando lança Que quando tem negócio Não mostra nem que é reciclável Guaraná já tá dando um baile Eita, tô amando Qual de um lacrecinho, Guaraná Informação adicional do produto Informação adicional Aqui a marca já deixou em preto e branco Tá, tá? Informação adicional A tabela já tá em grande destaque Tudo muito legível Tá, eu gostei bastante Tá, porque tá muito legível Realmente mesmo Tá bom? Tem todos Contando aqui, tá bom? Todos os ingredientes Aqui, ó Nesse textinho Vem, nesse textinho aqui de baixo Vem informando todos os ingredientes Que o produto contém, tá bom? Abaixo em destaque tem Não contém glúten Economiza energia Recicla Nossa Gente Meu amor A que você lê a embalagem Meu amor É projeto de vida já certeiro Tá, ó Não tem glúten Não tem glúten Cai naquela bolha Que eu sempre falei Que os projetos Que a maioria dos produtos De hoje em dia Não contém glúten Se você prestar atenção Muito bem São poucos produtos Que contém glúten Hoje em dia A maioria não contém, tá? Ó Economiza energia Economiza energia E esse Gente Menina Gente Menina Quem fez essa marketing aqui Mímica Eu tô amando Tô amando Tô gostando QR Code Aqui a gente vê E aqui a gente vê O símbolo da seleção brasileira Gente Da seleção brasileira É que tá saando a raça Brasil Eu sei que vou Com direito a replay De gol em gol Vou com o coração batendo Amigo É ta sa na raça Brasil Gente Guaraná também é uma marca Que quando chega a Copa do Mundo Tanto que eu trouxe até aqui no canal Pra vocês na Copa do Mundo Vai Busca esse vídeo Que tem sim Tá, gente? Ó Quando chega O babado da Copa do Mundo Eles lançam aquela Aquela lata Toda personalizada Lá O babado Que tem um periquito lá Menina Não é, gente? Um lacre assim tão forte Tá? Mas vamos provar agora Ó Marketing do produto Toda analisada Gente, ó Analisando assim Primeira impressão Gostei Tá? Pra mim tá bem top Ó A tampinha Vem Guaraná Escrito Tá, ó Pra quem tá perguntando E data de validade Fabricação Tá aqui, ó É porque a gente Tirei ele da geladeira Então tá vendo, ó Como fica assim, ó Ela tá bem aqui Não sei se vocês Tão conseguindo ver, ó Tão vendo Essa parte aqui, ó É validade Fabricação do produto Tá, ó Bem aqui É porque Gente, isso daqui Toma gelado, né Amigas? Vai tomar isso daqui quente? Nunca, né? Deixa você ser doida Tá, ó Vamos lá Vamos abrir Eita Deixe ela Ó, ó, ó Ó, ó Ó, gente Fale dela Mas fale baixo Com Guaraná Zero O novo sabor Gente Fale dela Mas fale baixo Fale baixo Ó Cheers, querida Gente, olha O cheiro igual O idêntico Da original Vamos ver Pelo que eu tava vendo assim Gente, que eu também Dou uma assustada, tá, gente? Eu trago as coisas pro canal Mas eu tô uma assustada Aí por aí, tá? Muita gente tava falando Que é um sabor bem diferente Do original, assim Da original Vamos ver se realmente é diferente, ó Cheers Um brand de muita saúde Muita paz E muito amor Né, gente? É, amiga É um babado É um babado É um babado É um lacre É um lacre Olha O gosto Ele realmente é diferente Em si Da original Eu tô sentindo um gosto Muito diferente Da original Original não é assim Não É Eu senti Um gosto em si Bem diferente Da original Ele é bem diferente Bem diferente mesmo Sabe? É Eu tô sentindo esse daqui Mais leve Não sei Parece Ele é zero açúcar Mas Ele é mais leve Sabe? Parece Não sei Não parece que É, parece que Essa daqui zero Não tem tanto gás Quanto o original Eu tô sentindo Sabe ele bem mais leve? Sabe? Muito mais leve Gente Meu Deus Que magia que foi essa Guaraná Mulher do céu Eu tô sentindo Uma grande diferença Tanto no paladar Assim Do produto em si É Realmente Tá com cara de produto De refrigerante zero Porque olha Gente Que bafo Gostei Considerações finais Que aí agora A gente vai falar Vai fofocar Amiga Agora chegou no momento Que a gente já Bom Pronto Pronto pra falar Quisito marketing Começando com a Quisito marketing Vou falar com a Quisito Com quisito marketing Olha A marketing Me surpreendeu muito Porque assim Fugiu da original em si Eu gostei já sim Tá bom? Gostei Gostei porque já fugiu Porque a original Não estaria assim Né Então eu gostei Porque fugiu Eita Deixa eu tampar aqui Gente Eu doida Eita Fugiu em si Bastante assim Do sabor Não Nossa eu tô doida Gente Fugiu em si Da marketing Original assim Do Guaraná Né Só de ter essas escritas Assim tudo verde Tá Fugiu bastante Assim realmente Da embalagem Oficial de vocês Tá Mas eu gosto Eu gosto Quando a marca Quando a marca Traz algo novo Busca se inovar Gente Marketing Tem que trazer Ali Tá E eu gostei Muito Gostei Porque tem essa Interação Aqui Com o consumidor Gente Eu amei Tá maravilhosa Tem bastante Destaque A palavra De reciclagem Então aqui Reciclagem Tá em bastante Destaque Gostei Porque vocês A marca Conseguiram Distribuir Muito bem Numa embalagem Dessa Vocês deixaram Tudo nítido Tudo grande Não tá Com muita Informação Mas também Não tá Com pouca Informação Gostei Porque tá ali Equilibrado Então no quesito Marketing Vai uma nota 10 Aí Tá 10 em marketing Amiga Passando Para o quesito Sabor Que é o quesito Vocês mais estão Agordando Ó Pra mim Fugiu totalmente Do sabor original Totalmente Do sabor original Pra mim Eu tô sentindo Essa mais leve Não sei Se você já provou Deixa aqui embaixo O que você achou Se você achou A mesma coisa Você achou Que mudou Meu paladar Meu paladar Com o guaraná Pra mim mudou Mudou muito Mudou muito Mudou muito Eu não sei Parece que o guaraná Original Ele é mais Realmente mais doce Assim sabe Essa daqui Não é tão doce Assim Não é Não sinto Aquele negócio De doce Tá Eu senti Ele mais leve Assim do que Até o original Tá Então gostei Dessa inovação Nota 10 Em sabor Tá Vou dar 10 Em sabor Porque Realmente a marca Conseguiu ali Fazer um bom trabalho Diante do lançamento Do produto deles Tá Então gostei Porque a marca Porque a marca Conseguiu Sabe Equilibrar ali Equilibrar Foi um equilíbrio De sabores Tá E a marca Conseguiu Fazer algo Fazer algo Muito bem feito Sabe Acontecer E foi um babado Muito forte Que eu gostei Parabéns a vocês Gente 10 de 10 Sabe o que eu vou fazer agora Manda esse vídeo Pra aquela pessoa Que amaria Aprovado o guaraná Na trática Zero Gente Manda esse vídeo Pra aquela pessoa Que é doente Pro guaraná Que quando ela Vê aqui Menina Já manda Porque ela vai Ver essa parte Vai falar Eita Se Renê falou Porque Renê disse Tá Então vai lá ver Tá bom E deixa aqui embaixo Seu comentário Pra ver Que eu quero ver O que você achou Se você gostou Se não gostou Se você sentiu Uma diferença Entendeu Aonde você sentiu A diferença Vai Deixa aqui embaixo Que gente Que eu tô Sempre de olho em tudo Respondendo todo mundo Tá bom Então já se inscreva no canal Pra você não perder Vídeo todos os dias Uma e meia Tá bom Uma e meia todos os dias Menos sábado e domingo Né Porque eu também Eu hein Eu hein Sou rainha Patrícia Beijo Beijinhos Gente eu gostei mesmo Nossa Ó Hum